Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer a poda da minha Kubik Frost e também fazer a retirada das mudinhas da Fantastic. E também eu quero dar atualização de uma plantinha que chegou há uns meses atrás aqui e que tá lindando. Então, se você gostar do canal, do conteúdo do canal, não esquece, se inscreve. E também eu vou falar sobre as suculentinhas murcha que está aparecendo por aqui, gente. Tive que apelar para a tela sombrite para proteger elas do sol, porque quando o sol vem, ele tá forte e tem algumas plantinhas que já estão ficando sentidinhas e eu vou mostrar tudinho para vocês nesse vídeo. Vamos começar retirando as mudinhas aqui e depois eu vou mostrar uma outra suculentinhas aqui e também vou mostrar como que está a tela que eu tô usando. E aí, vamos tirar essa menina bem aqui, ó. No dia que eu tô gravando esse vídeo é lua nova e eu vi a rutinha falando, eu vou deixar o canal dela escrito bem certinho aí na edição do vídeo, que é muito bom para dar mudas quando se faz poda nessa lua. Eu gosto muito da lua crescente, mas por que não testar a nova e menos aminguante, né? Aí, olha aqui, ó. Essa menina aqui, ela teve oídio, aí ela tá cheia de cicatriz, até vai ser bom fazer a poda agora, né? E plantar ela num vasinho individual para ela tomar solzinho, sozinha. Aí, vamos ver qual mais aqui eu posso tirar. Essa planta no inverno fica numa coloração tão linda, tão linda, gente. Essa daqui, ó, eu consegui até tirar com um pouquinho de raiz, ó. Olha só. Ó, ela tá toda manchadinha, mas ela vai se recuperar. Olha aqui, ó. Vou plantar nos vasinhos pequenos aqui, que eu tenho. Vamos ver se dá pra eu tirar... Acho que dá pra eu tirar mais essa daqui. Essa daqui tá um pouquinho grande, né? Olha aqui. Aqui, vamos tirar aqui. Ó. Muito fofa. Não sei se vocês lembram daquele caule que tá lá na frente, naquele outro banco, na frente da minha casa, que tem uma mudinha dessa, que tá praticamente quase toda albina. Tomara que ela se dê bem. Porém, eu tô achando verdade, gente. Eu acho que tá muito quente pra ela ficar lá, nessa época agora, né? Então, consegui tirar três mudas. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais. Depois, eu vou regar. O solo tá bem seco. Já vou aproveitar e tirar essas folhas. Ó, aqui o caule tem outras mudinhas. Tem outra nascendo ali embaixo. Acho que eu vou tentar tirar essa outra aqui. Ela tá bem pequena. Mas ela tá tão escondida, tirei. Até que não foi tão difícil. Agora, o difícil é tirar ela de lá. Aqui. Ela é bem pique ruxa, ó. Bem pequenininha. Ó, todas as mudinhas aqui, ó, estão saudáveis, mas estão todas com cicatriz, ó. Aí, eu vou replantar. Outro dia. E aí, agora, eu quero mostrar pra vocês o mais suculentinhas. E falar um pouco sobre esse sol forte, que quando ele vem, ele vem chamuscando tudo, as nossas plantinhas. E depois, a gente faz a poda na minha Kubik Frost. E aqui, pessoal, eu tenho um exemplo da plantinha aqui, ó. Que ela tá bem sentida, sob o Eternite transparente. É, também coloquei a tela sombrite aqui pra filtrar as plantas. E tá esquentando bastante quando o sol vem. Então, é uma plantinha que eu acho que eu vou ter que cultivar fora. E também, vou ter que vigiar muito a rega pra não deixar ela desidratar demais. Até porque, folhas muito fininhas. Olha aqui, ó. A gente tem que observar pra não deixar a plantinha desidratar demais. Aqui eu tenho outra, que eu acabei de fazer a poda lá, né? Naquele tronco. Essa daqui já é uma filhotinha daquele tronco. Olha como a folhinha fica quando ela toma muito sol e tá desidratada. O vasinho é pequeno, olha aqui. O vasinho é muito pequeno, então o substrato seca mais rápido. Então, tem que ficar de olho pra não deixar seco por muito tempo. E aí, manter uma leve umidade pra não acontecer isso. Porque mais um dia, assim, de calor vai acabar queimando aqui a plantinha. Então, é aí que entra a nossa observação no cultivo dessas meninas aí. Na primavera e verão, principalmente no verão, eu protejo as suculentas do sol quente com tela sombrite. Mas tem um detalhe que você tem de prestar atenção, que é a rega. Não pode deixar o solo seco por muito tempo. Principalmente, vasos pequenos devem ser regados com mais frequência. Pois a planta desidrata mais rápido. E também, fica mais frágil, sensível à queimadura solar. E aí, acaba provocando aquelas cicatrizes que deixam a plantinha, assim, feinha, né? Sentida. Então, eu recomendo o uso de telas e não deixar a plantinha desidratar. E assim, é só de olhar a plantinha, que já dá de perceber, né? Que passou do tempo de ser regada. E então, ela deve ser regada logo que o substrato esfriar. Eu só faço a rega depois do sol se pôr em plantinha que tá murcha, tá? Porque assim, eu acho melhor. Então, fica de olho aí em folha molinha, em folha murcha, que elas ficam molinhas. E devem ser regadas logo que o substrato esfriar. Aqui, eu só faço a rega depois do sol se pôr em plantinha que tá murchinha. Eu não jogo água fria ali no substrato quente. Eu nunca faço rega sob a ação do sol. Sempre, ou é bem de manhã cedo, ou no final do dia. Agora, quando eu tenho tempo, eu tô fazendo na parte da manhã. Mas é bem cedinho, quando ainda nem tem sol. Aí, então, o substrato esquenta e a água esquenta de maneira igual aos vazinhos que tomam sol. Então, fica aí a dica. E agora, eu vou fazer a poda daquela menina linda, né? Que é a Kubik Frost. Hoje, no dia da gravação, é o terceiro dia da lua nova. E o replante daí, eu faço depois, porque eu quero mostrar mais plantinhas aqui pra vocês. E até, eu quero já dar atualização aqui, dessa menina linda aqui, ó. Que ela tá demorando pra mostrar aqui, ó. Pra crescer essas mudinhas. Mas eu vou dar uma adubada, pra daí futuramente tirar as mudinhas dela. Essa daqui é a Equeveria Yamatomini. Uma suculentinha, assim, que demorou anos pra dar muda. Essa mudinha, essa pequena muda aqui, a planta mãe, eu adquiri, se eu não me engano, na Festa das Flores. E aí, olha, devo ter mais ou menos uns três anos, essa planta. Nunca consegui tirar mudas, nunca consegui tirar folhas, na verdade. E porque sempre acabava quebrando. As folhas estão muito grudadinhas uma nas outras, tá vendo? É muito grudada. E aí, eu comecei a anotar uns pontinhos verdes, fui fazendo uma limpeza, tirando as folhinhas secas, que até tem mais aqui pra eu retirar. E aí, acabou dando espaço pros pontinhos verdes crescerem e virar essas mudas lindas aqui. Fofa, né? Muito, muito fofa. Essa daqui também se deu muito bem no mesmo vaso. É tão bom quando as mesmas plantinhas se dão, né? Bem, aqui morreu uma... Ai, eu esqueci o nome de uma menina. Era uma equeveriazinha, que daí só ficou a mudinha. É uma plantinha bem fofinha. Aqui, deixa eu mostrar a menina que a gente fez o replante junto. Tá dando floração. Olha aqui. Aqui tem outra floração. Que a cambacica volta e meia vem aqui. Aqui é a floração daquela plantinha que eu vou mostrar pra vocês, daí a retirada das hastes. Eu vou deixar essa plantinha florire. Aqui a haste tá totalmente polinizada. Olha aqui, ó. Dá pra semear futuramente, assim que a cápsula estourar. Essa haste aqui é da Requeveria Lilacina. Olha que grandona. Essa aqui tá do tamanho da minha mão. É a mais antiga que eu tenho aqui. É a maior que eu tenho. Aí eu tava falando pra vocês, né? Dessa daqui, da punita. Eu vou deixar um pouquinho essas hastes aqui crescerem um pouquinho mais. Abrir as flores. Se ela não ficar muito sentida. E aí eu vou fazer a poda com vocês. Ah, então vamos lá pra poda da minha Kubik Frost. Que tá muito fofa. É uma planta, assim, muito, muito fácil de cultivo, gente. Essa Kubik aqui, gente, ela tava bem em pezinha. Só que com o peso das rosetas, ela se deitou. Aí eu não tô gostando mais desse efeito. Quando ela tava pra cima, eu achava legal. Mas agora não tô achando mais muito legal, não. Assim, deitada. Daqui a pouco ela já começa a atrapalhar os vasos que ficam ao redor. Então, eu vou meter a faca nela e vou esperar mudinhas desse tronco aqui. Vamos ver aqui. Aqui até tá meio escurinho. Olha aqui, ó. Como é bom, né? Estapodando e mantendo os replantes em dia. Olha aqui, ó. Tá meio estranho isso daqui, ó. Não é pra ser escurinho assim. Vamos cortar a próxima. Vamos ver aqui essa. Essa é a maior. Aqui. Nossa, que grosso. Parece um caule de guibiflora. Vou ter que tirar essa mudinha aqui. A mudinha tá com coxonilha. Vamos cortar aqui, ó. Bem aqui. Opa. Pulou lá. Tem um pouco de coxonilha. Olha aqui, ó. Vamos tirar mais umas folhinhas. Os dois estão numa brincadeira aqui. Brincando com uma tampa. Um rouba do outro. Tá até engraçado de ver. Aí, agora fiquei contente. Ó. Com esse. Aí, eu vou replantar. E eu mostro pra vocês no outro vídeo. Vamos ver aqui. Será que é característica da planta? Ou a minha guibifrost tava com problema pra tá assim? Aqui tem umas coxonilhas. Folhinhas muito grudadinhas uma na outra. Dá esse problema, né? Olha só. Olha que linda. Muito fofa, né? Olha o tamanho dessa daqui. Aí, deixa ela aqui do ladinho. Essa daqui, deixa eu fazer a poda também. Ó. Às vezes elas são tão pequenininhas que já dá pra fazer a poda assim, ó. De boa. Aqui também. Olha só como ela ficou estiolada à procura de luz. Vamos cortar aqui. Aí, aqui, gente. Eu já mostrei pra vocês, mas vou mostrar de novo. Deixa eu tirar essas folhas secas. Tinha até um craje aqui. Vamos deixar ali do ladinho. Depois eu planto em outro vaso. E aqui, gente. Eu faço o seguinte. Vou mostrar aqui com esse... Com esse caule aqui. Eu faço isso daqui, ó. Deixa eu afastar. Eu corto ao redor aqui, ó. E aí, encaixo em outro vasinho. Pra eu aproveitar o vaso aqui e plantar as rosetas que eu fiz a poda. Porque haja vaso, né, gente? Aqui, ó. Aqui até tem uma mudinha. Aí, aqui, eu trouxe até um vasinho. Mas eu acho que esse vasinho aqui tá muito pequenininho. As raízes, aparentemente, estão bem. Olha aqui, ó. E dessa forma, assim, ela dá mudinha. Aí, deixa eu cortar a outra aqui. Que eu quero ver a raiz. Ai, tá bem legal. Olha aqui, gente. A raiz bem legalzinha. Não quero fazer muita sujeira aqui. Vamos colocar aqui. Aí, aqui, vamos tirar essa daqui também. Eu ia tirar um só e agora já tô tirando as outras também. É que é tão bom mexer na terra, né, gente? É muito gostoso. Olha aqui. Aqui até já tem essas mudinhas que futuramente, com certeza, ó. Elas já vão desenvolver. Tem vários pontinhos de muda aqui também, ó. Olha só. Aí, então, vamos... Vamos guardar esses caules aqui. Eu vou dar uma remexida nesse substrato. E aí, eu misturo um substrato novo aqui também. Misturo um substrato novo a esse velho. E planto as rosetas normalmente. Olha aqui, gente. Não existe jardinagem mais rápida do que essa, gente. Nossa, quando você tem um substrato bom, airado, que não tem bichinho. É só tu tirar, podar, botar mais um pouquinho de substrato, porque aqui saiu, né? Tá meio fundo aqui. Substitui, bota mais um pouquinho de substrato e planta. Aí, no próximo vídeo eu mostro pra vocês esse vazinho aqui, ó. Que é bem fundo, mas tem drenagem até aqui, ó. E... E aí, eu dou a atualização dela futuramente. Ela enraiza bem rapidinho essa plantinha aqui. Aí, deixa eu mostrar uma plantinha, dar a atualização pra vocês de uma plantinha que veio lá da Jô. Vou deixar o nome do canal dela aqui, que é uma flor... Uma flor não, uma planta maravilhosa. Esse daqui, se eu não me engano, é o dólar que ela tanto fala, né? Como tá grande. Olha só. Tá muito, muito lindo. Deixa eu mostrar de longe aqui. Olha só. Ele tá sendo cultivado na sombra. Totalmente na sombra, mas no inverno ele recebeu bastante sol do inverno. Essas folhas variegatas, que luxo, né, gente? Olha só. De certa forma, ela é uma suculenta também, porque os caules dela aqui, eles são bem, assim, cheios de água. Então, pode ser, sim, considerado uma suculentinha. Mas é uma plantinha de sombra. Uma plantinha, assim, maravilhosa. Gente, é o cultivo, assim, de costas. Gente, é muito, muito fácil de cultivar essa plantinha aqui. Então, olha só. Tá lindo. Eu queria mostrar pra ela. Até vou marcar ela, pra ela ver como que tá a minha plantinha. Olha só, Ju. Cuidei bem da plantinha e olha só. Tá nesse vazinho. E super bem. Aí, eu quero mostrar uma outra suculentinha. Dar a atualização aqui. Essa daqui tá um pouquinho estiolada. Essa daqui, deixa eu ver aqui. Essa é a Purple Dream. Ela tá um pouquinho estioladinha, mas nem por isso não tá bonita. Olha só. Muito lindinha também, né? Ela veio bem mais compacta. Mas agora, nessa hora de primavera e verão, é muito difícil de fazer adaptação ao sol nessas plantinhas. Então, vai ficar dessa forma assim mesmo. Não sei se é um sédum. Ainda não tive tempo pra pesquisar se é sédum ou se é um tipo de equiveria. Mas, o que importa é a beleza dela. Se você tem essa plantinha aí, me diz aí. Se é equiveria, se é pacifiton. O que que é essa menina aqui? Que eu ainda não tive tempo de pesquisar. Mas, eu vou dar uma olhadinha. Pra ver que plantinha que é essa daqui. Plantei na xícara. Furadinha. Eu que furei, ó. E é uma plantinha bem fácil de cultivo. Sol pleno direto no inverno. E agora... Opa, neném. E agora, sol filtrado. Ah, então. Fizemos a nossa jardinagem de hoje. Tem umas hastes florais aqui, ó. Que estão muito, muito lindas. Que eu quero cortar com vocês. Pra quem gosta de ver as flores aí. E fica chorando. Ai, por que que você tá cortando, Simone? Olha aqui, ó. Eu passo a tesoura em tudo. Olha aqui. Eu corto tudo. Quando tá assim, ó. Eu vou cortando. Vamos cortar. Só vou deixar essas aqui. Ah, essa daqui eu não vou deixar porque tá com coxonilha. Vai pra fita também. Vamos cortar essa aqui também. Gente, vai dar um buquê coisa mais linda. Eu vou botar num copo e botar lá na minha sala. Olha que linda. Ai, tem gente que chega a chorar quando eu faço isso aqui no canal. Quando eu corto. Olha aqui, gente. Aqui esse pretinho tá cheio de pulgão. Deixa eu ver aqui o que que eu corto mais aqui. Aqui. Essa aqui também. Até parece que a mulher não gosta de flor, né? Não, eu gosto de flor. Mas eu já curti bastante a flor. E aqui, ó. Vai ficar registrado no canal também. Não deixo secar até o último. Eu vejo que ela tá assim bonita. Eu passo a faca. Bonita, né, gente? Olha só. É uma plantinha muito generosa. Que também vai ter que passar pela poda, ó. Essa daqui é a Iqueveria Vitor. Até me falaram. Nossa, tua Iqueveria Vitor tá muito parecida com a Letísia. Verdade, gente. Olha. Precisa de um sol assim, na maneira, assim, perfeito. Pra deixar elas perfeitas com as características dela. Porque às vezes, chega até a ser difícil de identificar a plantinha assim. Olha aqui. Aqui também tá cheio de pulgão. Deixa eu focar aqui. Não deem bola pra minha unha toda suja. Olha aqui. Então, eu jogo fora pra que as plantas, opa, pra que as flores não suguem demais a planta. Porque eu não quero perder, é a planta. Deixa eu cortar mais uma aqui. Deixa eu mostrar minha perle pra vocês. É a única perle que tá aqui. Olha aqui que grandona. Muito linda essa perle. Olha aqui a coloração. Quando uma plantinha se dá bem num local, eu nem mexo mais ela do lugar. Aqui eu acabei batendo. Olha ali, ó. Tirei a folhinha bem do centro, ó. Ai, olha aqui. Azurostax. Japônica ou Fimbriata. Tá tudo ressurgindo, olha só. Mas nunca dão floração. Eu queria muito que desse floração. Outra plantinha que eu também fiz a poda. Porque eu quero, assim, poupar espaço. É essa grandona aqui. Que é a berrarensis feng. Aqui eu fiz a poda também já faz tempinho. Já tá plantadinha a minha peruvian rose. Que eu guardei o caule. E o caule ficou lá na prateleira. Acabei esquecendo. E sapecou todinha as mudinhas. Deu uma dó. E agora a minha peruvian rose continua a mesma. Continua a única, quer dizer. Porque eu esqueci o caulezinho lá. E aí queimou as mudinhas. Deixa eu mostrar essas meninas lindas aqui. Aqui apareceu uma... Um pouquinho de fungo. Olha aqui, ó. Aí eu vou fazer uma misturinha. E vou lavar essa plantinha aqui. Aqui o meu eônio, por enquanto, eu vou deixar aqui. Precisa de rega. Agora na primavera e verão o substrato seca bem mais rápido. E isso é um ponto que eu acho que não é legal do isopor. Ele seca muito, muito rápido. Se colocar muito isopor, ele vai secar muito rápido o teu substrato. Então, tem que regar mais vezes. Olha só que linda que tá a Super Boom. Os caulezinhos aqui eu tô deixando. Vou ver até quando que elas vão ficar assim. Aqui parece que tá apodrecendo, sei lá. Mas bateu o sol e secou. Aqui, por enquanto, vai ficar também as minhas patinhas de urso. Esse aqui é um caule que eu não tive tempo de fazer replante. Tá muito fofinha. Aqui tá cheio de mudinha, mas eu vou deixar o vazinho assim, bem cheinho. Aí depois eu arrumo. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mostra essa carinha pra mamãe! Mostra essa carinha pra mamãe! Hum? Mostra a carinha! Vem cá! Vem aqui! Tu vai dar a patinha? Vai dar a patinha? Hein? Dá a patinha! Tu consegue dar a patinha? Eu acho que ele não consegue mais dar a patinha, né? O neném da mãe, né? Não consegue mais dar a patinha, tadinho. E quando o focinho aparece, é pra fazer o quê? É pra se inscrever quem não é inscrito e deixar seu like, né? Ah, gostoso! Olha o focinho! Olha o focinho! Olha o focinho! Olha o focinho! Gostoso! Ah, deixa eu mostrar a tela aqui, ó! Que hoje eu tive que colocar. O sol já tá lá no finalzinho. Agora eu acho que já são cinco e cinco e meia da tarde, já. Ai, nem sei que hora que é. Deve ser mais tarde, porque o sol tá bem... Tá bem alto já. Tá bem baixo, quer dizer. Aí eu prendo aqui, ó. E ele fica aqui voando. É muito bom pra filtrar as plantinhas dessa prateleira aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês as... Já que a gente fez a poda da Fantástica, deixa eu mostrar um vasinho da Fantástica aqui, que é um tronquinho. Aqui, ó. Olha aqui que bonito. Tá cheio de mudinha aqui também, ó. Mas aqui é um tronquinho e tá formando um buquê tão lindo, né? Que eu tô com dó de mexer. Aí eu acho que por enquanto eu vou deixar. Elas estão bem vermelhinhas, estressadas. E aqui tem uma plantinha que também tá sentindo um pouquinho o sol. Olha aqui. Essa daqui me parece que é uma híbrida da Gladys. Gladys Cueva? Ai, eu não lembro direito, mas eu acho que é Gladys. E é uma guibiflora. Aí ela ainda tá pequenininha e tá se acostumando aqui, ó. Aos pouquinhos ela se acostuma ao sol daqui. As outras que tem folhinhas mais durinhas, mais grossinhas, ó. Tipo ranaicada, tipo madiba. Aquelas lá não sentem. Mas essa daqui, ela ficou sentidinha, ó. Tá vendo como ela ficou murchinha? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!